Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade em nome de todos, do primeiro e do último homem que existirá na Terra. Para dar a Ti as homenagens que têm direito às adorações e louvores. O amor a cada criatura lhes deve. A ação de graça fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade, douta e a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os estudos da Divina Vontade. Dá-me, então, Senhor, a Tua Divina Vontade. Vem, ó, Divina Vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te, Deus é tudo e eu sou nada, Pai, eu te amo. Meditação, Livro do Céu, volume 25, 11, 5 de dezembro de 1928. Quem faz e vive no querer divino é como se fizeste descer o sol à terra. Diferença. Sentia-me toda imersa no querer divino. Minha pobre pequena mente me sinto atada a um ponto altíssimo de luz, que não tem confins e não se pode nem ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. O quão grande é o querer de Deus, né? Que é como, é uma coisa altíssima de grande luz, né? Que não tem confins e nem sabe onde chega a altura, né? Não tem como medir, né? De tão grandioso que é e nem onde termina a sua profundidade. Enquanto a mente se enche de luz, está circundada pela luz, tanto que não vê mais que luz. Ver que um pouco toma desta luz, porque a tanta, a sua capacidade é tão pequena que lhes parece tomar apenas uma gotinha. De tão grandiosa que é, né? Como se fosse tomando gotinhas. Que é de gota em gota, né? De gota em gota que Jesus vai dando pra gente. É como um copo, né? Que um copo pra ele se encher. É de gota em gota. A gente vai colocando até ele transbordar. É igual na chuva, a gente pôr um balde, né? Na chuva. Na chuva, quando as pessoas vão medirem os milímetros de chuva, eles colocam tipo um vazinho em meio ao tempo, né? Pra os pingos ir caindo dentro desse vaso pra medir quantos milímetros choveu. E Jesus faz isso aqui. É de gota em gota, de gole em gole, né? Que Jesus vai dando. Mas é infinito. É uma coisa sem fim. Porque há tanto, mas sua capacidade é tão pequena que eles parecem tomar apenas uma gotinha. Ou como se bem no meio dessa luz. Porque ela é vida, é palavra, é felicidade. A alma sente todos os reflexos do seu Criador. E sente que se dá a luz em seu seio à vida divina. A Criadora sente, né? A alma sente todos os reflexos do amor de Deus, né? E sente que dá a luz, né? A divina vontade. Que tudo que conhecemos, todo conhecimento que Deus vai dando é a divina vontade, né? Aí fala aqui. Ó vontade divina, como és admirável. Só tu és a fecundadora. Só a divina vontade é fecundadora. Ela que fecunda todos os conhecimentos, todas as verdades, todo o amor, todas as luzes. É fecundadora. Sempre vai produzindo tudo que Deus vai nos dando. E conservadora de tudo, né? É conservadora e abilocadora da vida de Deus. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Em várias almas. Então basta a criatura aceitar e dar o seu seio. Ó nosso bom Deus. Que a divina vontade está reinando. Na vida de cada criatura. Mas enquanto minha mente se perdia na luz do Fiat Supremo, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Minha filha, a alma que vive em minha vontade divina é mais que se fizesse descer o sol à terra. O que aconteceria então? O que aconteceria então, né? Se o sol descesse à terra. Deus pôs o sol no devido lugar dele, né? Onde ele fica fixo. Fica fixo. Pra nos dar essa luz do dia, né? A luz do dia a dia que Deus nos dá. Essa luz que clareia, que nos readia. Esse sol tão maravilhoso, tão lindo, né? Tão pleno, tão divino, né? Aí fala aqui, né? O que aconteceria então? A noite seria banida da terra, né? Toda a escuridão, né? Certamente, né? Porque conforme tem o sol, tem a luz, né? O sol é a luz do dia que clareia tudo, que ilumina tudo. E essa luz, né? Aí fala aqui, se... Se o que aconteceria então? A noite seria banida da terra. Seria sempre pleno dia. Não teria mais escuridão, né? E ao ter sempre contato com o sol, não seria mais um corpo escuro. Mas luminoso. E a terra não bendigaria os efeitos do sol. Mas sim, receberia em si mesma a substância do efeito da luz. Porque o sol e terra fariam vida comum e formaria uma só vida. A noite seria banida. A terra seria sempre pleno dia. E ao ter sempre contato com o sol, não seria mais um corpo escuro, né? A alma. A alma não seria mais esse corpo escuro. A alma que vive na vontade de Deus, ela não seria mais esse corpo escuro. Mas uma vida luminosa, né? Uma vida luminosa. Aí fala ali, a terra não bendigaria os efeitos do sol. Mas sim, receberia em si a mesma substância do efeito da luz. Da luz de Deus, né? Da luz divina. Porque sol e terra fariam vida comum e formaria uma só vida. Que diferença com que o sol esteja na altura de sua esfera e a terra em sua baixeza. Nesse caso, a pobre terra está sujeita à noite. As estações e a pedir ao sol para formar as belas flores, as cores, a doçura, a maturação de seus frutos. E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra. Se esta não quiser se prestar a recebê-lo. Tanto que em certos pontos da terra, o sol nem chega. Outros pontos são árduos, sem plantas. Isto não é outra coisa que é semelhança de quem faz minha divina vontade e vive nela. É que tem muitos lugares que o sol não chega, né? Que tem muitos lugares que a gente sabe que o sol não chega, né? Que o sol não alcança. Casas muito fechadas. Uma casa que está com a janela fechada de cortina azul, o sol não chega lá, né? Então vai estar em meio à escuridão, né? Mas quando a criatura tem a disposição de abrir a janela, se for um lugar que o sol alcança, o sol vai entrar, né? Pela janela. E vai invadir a casa. Assim é a alma que vive da vontade de Deus. A alma que faz a vontade de Deus. É esse sol, né? Nós somos esse sol. Os filhos da divina vontade. Somos esses sóis firmes, esses sóis que brilham, esses sóis de Deus, né? E ao ter sempre contato com o sol, não teria mais um corpo escuro, mais luminoso. E a terra não mendigaria os efeitos do sol, mas sim receberia em si mesma a substância dos efeitos da luz. Porque o sol e a terra fariam vida comum e formariam uma só vida. Que diferença com que o sol esteja na altura da sua esfera e a terra em sua baixeza. Nesse caso, a pobre terra está sujeita à noite. A terra está sujeita à noite. E o sol sempre no posto que Deus deu, né? E forma as belas flores, as cores, as doçuras, a maturação de frutos, o sol. E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra. Se esse não quiser se prestar a recebê-los, tanto que em certos pontos da terra, a criatura, né? Não quiser recebê-lo. Fala assim, Prestes a recebê-los, tanto que em certos pontos da terra o sol nem sempre chega. Outros pontos são áridos e sem plantas. Isto não é outra coisa que semelhança de quem faz minha divina vontade. Que é a criatura que permite, né? Que a vontade de Deus chegue na vida dela. É a criatura que vai dar esse espaço pra Deus reinar, né? É a criatura que não vai ficar na escuridão. Isso vai ser um... Isso vai ser uma escolha da criatura, né? Isso vai ser uma escolha da criatura se ela vai querer ficar na escuridão ou na luz do sol divino, né? Ser um sol, né? De Deus. Ser essa luz da divina vontade, né? E é a que tá falando, né? Que isso não é outra coisa da semelhança de quem faz a divina vontade. De quem faz a vontade de Deus e vive nela. E de quem vive na terra de seu querer humano. Quem vive na terra do seu querer humano. Que vive na escuridão, né? Que vive nas trevas, né? Vive nas trevas e não quer essa luz divina, essa luz de Deus. E foge do sol, né? Do brilho de Deus, da luz de Deus, né? Das verdades de Deus, do amor de Deus, né? A criatura que vive na sua vontade humana. A primeira faz descer não só o sol de minha divina vontade em sua alma. Mas sim todo o céu. Toda criatura que faz a vontade de Deus, né? Que vive na vontade de Deus. Que vive na vontade de Deus vai descer em sua alma todo o céu, né? Todo o céu. Assim que, como esse sol possui o dia perene, o dia permanente, né? O dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. A vontade divina, a vontade de Deus, possui o dia perene. E ela tem a virtude, né? A vontade de Deus tem a virtude de pôr em fuga as trevas. De pôr pra longe as trevas, né? Porque quem vive na vontade de Deus, vive em meio à luz. Vive imerso nesse mar de luz, nesse mar da divina vontade. Que é essas verdades que Deus sempre nos mostra, que Deus sempre nos traz. E a gente tendo reconhecimento. E nós sabendo reconhecer tudo que Deus está nos trazendo, tudo que Deus está nos mostrando, nos guiando, nos ensinando. Nos dando essa sabedoria, né? Que é a sabedoria divina que Deus nos dá, né? E quando a gente está na vontade humana, a gente verdadeiramente está nas trevas. A vontade humana nada mais é que as trevas, que as verdadeiras trevas, né? A escuridão. Porque o humano, ele é cego. O humano, ele não consegue enxergar a verdade de Deus. Ele não consegue enxergar quem realmente Deus é. O humano só olha pra si. Raramente ele vê Deus em alguma coisa. Às vezes o humano até vê Deus nas dificuldades, né? Quando ele está em meio às dificuldades, ele chama por Deus, ele clama por Deus. Mas não é nem o Deus em si. É pra Deus dar a ele o que ele está necessitando. Então ele ainda está pensando nele, né? Porque ele vê Deus naquele momento da angústia, do desespero, da agonia, pra chamar por Deus. Mas pra quê? Pra acudir ele daquela situação que ele não quer sofrer. O ser humano, ele não quer sofrer. Aí ele vive nas trevas. Ele só enxerga Deus nesses momentos de chamar por Deus. Pra acudir ele, né? Pra dizer, ai meu Deus, me ajuda aqui. Que eu não tô aguentando. Não tô aguentando meu fardo. Aí a gente vê o quanto a criatura vive na escuridão, né? Vive cego. De não ver Deus em tudo. De não aceitar o que Deus realmente quer pra vida dele, né? E fica nessa vida, né? Nessa vida de escuridão. E não conhece esse sol que é a divina vontade nessa luz. Essa luz que põe em fuga essas trevas, né? Essas trevas da vontade humana. Então, como este sol não pode estar à noite das paixões, à noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações, e se quiser se aproximar para formar as estações da alma, Este sol com seus raios põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz Aqui estou eu. E basta de paz, de felicidade e de floreio perene. Ela é a portadora do céu em terra. Aqui é quem vive na vontade de Deus, né? Que vê. Quem vive na vontade de Deus não tem estações. De um dia tá bem, outro tá mal. Um tá feliz, outro tá infeliz. Quem vive na vontade de Deus não tem essas estações, né? Que um ano ele tem muito isso. De um dia tá de bom humor, de outro dia tá de mau humor. Hoje tá bem, amanhã tá mal. Hoje não tô gostando de nada. Hoje se eu pudesse não vi ninguém na minha frente. E hoje se eu pudesse eu não levantava da cama. Um ano tem isso, né? Um ano tem muito dessas coisas. E a gente tem uma vida que foi a vida que Deus nos deu, a vida que Deus nos permite. E tudo que Deus nos permite nós somos gratos, né? E sempre acordamos muito felizes da vida quando Deus dá mais uma oportunidade de nós levantarmos em nossa cama. Nós sabemos que ali é vontade divina. Ali já é um ato divino, né? Ali já é o ato divino, é o ato de Deus. Deus nos permitindo nós abrir os nossos olhos, levantar da cama e saber enxergar aquela luz que é o sol que Deus nos deu, né? E nós somos felizes. Nós temos essa felicidade em Deus. É uma felicidade permanente. E ela é portadora do céu aqui na terra, né? Portadora do céu aqui na terra. Porque nós vivemos esse céu na terra. Essa felicidade perene, essa felicidade permanente. E a gente diz, basta pra tudo. Não sou mais distações, dia bom, dia ruim, não. Sou sempre essa pessoa que Deus fez, feliz. Do amor de Deus. Grata a Deus por tudo. Grata a Deus por tudo que Deus me der, né? Por tudo que Deus me der, sou grata a Ele. Não tenho nada a pedir a Deus, somente a agradecer por tudo que Deus me der. Independente de situações, independente do que aconteça. Sempre gratidão a Deus por tudo, por esse amor tão imenso que Deus tem por nós e nós temos por Ele. Deus vive em nós, nós vivemos em Deus. E nós vivemos esse céu aqui na terra que Deus nos permite viver, né? Aí é que Ele vem falar, né? Em troca, pra quem não faz minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. É verdade. Quem não faz a vontade de Deus, só vê escuridão, só vê as trevas mesmo. Realmente é isso. Porque só vê é dificuldade, né? Porque é assim, é pra gente explicar, pra gente explicar, a gente às vezes só Deus mesmo vai explicar na gente. Porque a gente não tem nem palavras pra explicar como é isso que Deus faz na vida da gente, né? É uma coisa assim, inexplicável que Deus faz. A transformação que Deus faz na vida da gente, no interior da gente, né? Porque é realmente morrer, é realmente a gente morrer e nascer outra pessoa. Realmente é essa morte mesmo. Essa morte principalmente das vontades nossas, dos nossos gostos, né? Das nossas próprias vontades, das nossas próprias opiniões. É realmente isso, né? Que Jesus faz isso na nossa vida. Que Jesus faz essa transformação na nossa vida, né? E aqui fala, né, quem faz a divina vontade, quem troca pra quem não faz minha divina vontade e não vive nela. É mais noite que dia em sua alma, está sujeita às estações e a longos tempos chuvosos, que a tornam sempre perturbada e agitada, ou bem, e longas secas, tanto que chega a faltar os humores vitais para amar o seu Criador. Sempre é como estações mesmo, né? Dia chuvoso, dia quente, dia tal e dia tal. E a criatura, ela nunca tá grata a Deus por nada. A criatura, ela nunca tá grata a Deus por nada. Se chove, a criatura reclama. Se faz sol, a criatura reclama. Se tem longa seca, a criatura reclama. E a criatura nunca vê a beleza de Deus nem tudo. A criatura não vê. A criatura não percebe que ela não consegue olhar pro sol, porque o sol é tão lindo, é de uma beleza tão imensurável, que a criatura não consegue fixar o seu olhar. É uma luz que você não consegue. Você não consegue, é como a luz de Deus, né? Imagina a criatura olhar pra Deus, o brilho que é. Tão lindo, tão maravilhoso, que a criatura não ia conseguir olhar pra Ele, né, fixamente nos olhos de Deus. Por isso que a gente não vê Deus, assim, presente, assim, né? De corpo, assim. A gente não consegue ver. A gente sente a presença de Deus na nossa vida. Deus faz morar em nós. E é como o sol, que a criatura não consegue olhar pro sol, porque Ele é tão lindo, é de uma beleza tão gigante, que a criatura não consegue fixar o seu olhar, que brilha muito. Quero ver qual é a pessoa que consegue olhar pro sol e não percebe a beleza que tem, né? Percebe a beleza que tem pra reclamar, que o sol vai quente, que tá incomodando, que isso, que aquilo, outro, né? Que a criatura sempre é assim. E a criatura reclama de tudo, né? E quem vive na vontade de Deus, sempre é grata a Deus por tudo. É isso a grande diferença nossa, né? Eu já fui muito de reclamar de tudo. Fui de reclamar de tudo, já fui de reclamar. Se chovia, eu provocava, eu xingava, não me feio. Era a coisa mais horrível do mundo. Xingava, não me feio, que não para mais essa chuva veca, eu não aguento mais essa chuva veca. Eu queria lavar minhas roupas e que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Sempre reclamando das obras de Deus, das obras divinas. Hoje a gente vê como a gente é cego, como a gente é cego, é surdo, é tolo, é burro. Realmente era isso que eu era. Isso que eu era, eu tô falando comigo. Isso que eu era. Minha vontade humana, eu era isso. Uma cega, uma burra e mais um pouco. Realmente. Eu tenho toda essa disposição pra falar isso. Só que Deus veio e purificou tudo. Deus lavou, Deus floriu esse jardim, né? E hoje eu sou portadora do céu aqui na terra, né? Nós somos, nós filhos da divina vontade, todos nós. E nós estamos aqui por todos, pra Deus e por todas as almas, né? Pra que nós possamos chegar a mais almas, pra que mais almas possam conhecer a vontade de Deus e conhecer esse sol perene, que é permanente, que nunca vai haver escuridão. Porque quem vive na divina vontade é isso. Não conhece a noite, não. Não tem escuridão. É isso. Não vai ver escuridão, não vai ver noite, não vai ver trevas, não vai ver dificuldade. Tudo é bênção, tudo é maravilha. Tudo você dá o seu amém. Você vai dar sempre o seu amém a Deus por tudo, né? Deixa eu ver, Senhor. Vai descer o sol da minha divina vontade em sua alma, mas sinto todo o céu assim, que como esse sol possui o dia perene, dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. Então, como esse sol não pode estar à noite das paixões, à noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações, e se quiser se aproximar-se para formar as estações da alma, este sol com os seus raios põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz, aqui estou eu e basta, minhas estações são estações de luz, são estações de luz, né? Estações de luz, de paz, de felicidade e de floreio perene, que é tudo isso, né? Que é a divina vontade, né? É estações de luz, a única estação que tem é a de luz, de floreio perene. Ela é portadora do céu em terra, a vontade de Deus, né? E em troca para quem não faz minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. Está sujeita às estações e a longos tempos, chuvosos, que a torna sempre perturbada e agitada. Ou bem, às longas secas, tantos que chega a faltar-lhes os humores vitais para amar o seu Criador. E o mesmo sol de minha divina vontade, sendo quem não vive nela, não é livre de poder dar-lhes todo o bem que possui. Quem não vive na vontade de Deus, né? Quem não vive na vontade de Deus não é livre, né? Quem não vive na vontade de Deus não é livre para poder dar-lhes o bem que possui, né? O sol, que é essa vontade divina. Esses sós que são os filhos da divina vontade. Sendo quem não vive nela, não é livre para poder dar-lhes todo o bem que possui. ver o que significa possuir, meu querido divino, é possuir a fonte da vida, da luz e de todos os bens, de todos os bens de Deus, de todo esse amor de Deus, de todas essas verdades de Deus. E como de todos os bens, em troca, quem não possui, é como terra que goza o efeito da luz. E certas terras que as duras pernas ficam iluminadas, mas sem efeito. Que as duras pernas, as certas terras, que as duras pernas ficam iluminadas, mas sem efeito. Sem efeito de que ele produzir, né? De produzir as verdades de Deus. Ela tem a luz, é como um terreno, né? Que ele recebe luz. Tem terreno que é muito fácil de produzir, né? Tem terreno que recebe água, recebe luz, recebe tudo certinho, todo o adubo, tudo pra produzir. Mas ele não produz. Talvez falta um cuidado, né? Talvez falta alguma coisa ali, né? Falta um adubo mais potente ali. E é como a vontade humana, né? Falta esse adubo divino, esse amor divino, que é um adubo pra fortalecer a raiz da alma. Pra que a alma possa permanecer na vontade divina e no querer divino, né? Possuir esse querer divino e possuir a fonte da vida e da luz, né? Que é o amor de Deus, que é Deus a nossa vida. Que é Deus iluminando, que é Deus guiando. Para que as criaturas e as almas possam ficar iluminadas, né? Sempre. Que é a que fala, né? E há certas terras que as duras penas ficam iluminadas, mas sem efeito. Então Deus nos dá a divina vontade e Deus nos dá o conhecimento. Temos que querer sempre Deus na nossa vida. E sempre estar presente nessa luz divina. Nesse amor divino que Deus nos dá, né? E que sejamos sempre flores nesse jardim de Deus. Nesse jardim que é Deus na nossa vida. E nós somos essas flores sendo regadas, cultivadas no amor de Deus, né? Sendo cultivadas no amor de Deus. E com firmeza. E que todas as almas, todas as almas que estejam na vontade humana, consiga reconhecer o verdadeiro Deus, esse amor de Deus. E consiga se afastar de todas as tentações, né? Que se aproximar para formar as estações da alma, né? Desse sol divino. Desses raios divinos. E que põe em fuga todas as estrelas, né? E possa reconhecer essa luz. Essa luz divina. E viver sempre na vontade de Deus. Amando a Deus, né? Ser portadora do céu aqui na Terra. Olha que beleza. Coisa mais linda, né? Viver somente para Deus. Olhar somente para Deus. Amar somente a Deus. Dar sua vida para Ele. E você poder falar com todo amor, com toda disposição. Eis-me aqui, Senhor. Faça a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade sempre. Eis-me aqui, Senhor. Sempre entrega a sua vida para Deus. Esse amor e essa disposição. Que nós, filhos da divina vontade, nós possuímos essa fonte de vida e de luz, né? Essa fonte de vida e de luz. E de todos os bens, né? Que Deus nos deu. Quem vive na vontade humana, não tem. Essa luz, vive nas trevas. Não tem o conhecimento divino. Mas basta a criatura querer. Que quem vive na vontade divina. Que aqui fala um trecho, né? É como se fazer descer o céu à terra, né? E a noite seria banida. Então, a noite que é banida da alma, é todas as coisas que não condiz com Deus, né? Então, banida de tudo da alma, principalmente a escuridão, a cegueira da vontade humana. O humano deixa de viver para si, para viver para Deus. O humano deixa de dedicar a si, para dedicar-se a Deus. Desapega de tudo, principalmente do mundo, de tudo, de pessoas. E vai viver para Deus ser esse sol, né? Esse sol divino. Ser esse sol divino. E não ser mais esse corpo escuro, né? Que vive nas trevas. Viver nesse dia perene, nesse dia permanente com Deus, sempre. E vai ser um corpo luminoso de Deus, né? Esse corpo luminoso. E todos esses efeitos que Deus nos traz, todas essas verdades. Esse bem maior, que é a verdade de Deus, que é o amor de Deus. Que aqui nesse trecho também fala, né? Que a vontade divina, fala que a vontade divina, como és admirável, né? A vontade divina, como ela, és admirável. Só ela é fecundadora, né? E conservadora. E bilocadora da vida de Deus. Só a vontade divina tem essa capacidade de fazer isso na criatura, né? Tem essa capacidade de fazer isso na criatura. A criatura se perder em Deus e Deus se perder na criatura, né? É esse amor. É uma troca. É dar Deus para Deus, né? E Jesus mover na gente, quando nós falamos, quando nós nos movimentamos. Nós sabemos que nós temos um corpo. Nós temos um corpo, nós temos braços, nós temos pernas, olhos, ouvidos. Mas é Deus que usa eles. Nós fomos feitos para isso, para Deus usar nossas mãos para fazer acontecer. Nós temos disposição, mas Deus que usa, Deus que nos dá essa disposição para movimentar as nossas mãos, nossos braços, nossas pernas. Tudo que nós fazemos, é Deus fazendo de nós. E somos muito gratos a Deus. Por tudo, né? Somos muito gratos a Deus. Como Deus é maravilhoso na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida é muito grande. É grande demais. É muito grandioso a vontade divina. Deus é muito maravilhoso. Quando a gente conhece Deus de verdade, quando a gente conhece a divina vontade, cada dia o nosso amor cresce mais por Deus. Nosso amor só vai crescendo. Nosso amor só vai crescendo e aumentando cada dia mais. Amém, Fiat.